Fala galera, começou a pescaria de camarão aqui na Praia de Cachoeiro Vamos ver aqui esses dois pescadores puxando a rede de arrastão Vamos ver se vai vir camarão ou não Pessoal, essa rede já chegou, vamos ver agora Tem camarão, vamos ver se essa pescaria está boa mesmo É o primeiro lance de vocês? É o segundo lance do pessoal que está pescando Tem vários mangotes, vamos ver se a galera está pescando Esse lance aqui, desses pescadores aqui, vamos ver se agora veio mais camarão Vamos ver se você gosta, é porque a maré já está enchendo Está enchendo já a maré, gente Mas já não é tão bom, quando a maré está vazando, está seco Vamos ver se eu fornei Vamos ver se eu fornei O que é isso? Hoje foi a nossa pescaria de cajueiro Olhamos aqui três redes pescando camarão A segunda rede foi a que trouxe mais camarão Trouxe bastante camarão junto para eles estar aqui Vou mostrar para vocês Eles pescaram bastante Tem uns pescadores que dão mais sorte do que os outros Olha aqui São pra gente camarão Isso aí galera, bora para a pescaria de camarão Gente, olha aqui Então é o segundo Olha gente, olha esse aqui Grandão, olha Olha que camarão grande Esse é o pateta Nossa, que delícia O rapaz ali está vendendo um quilo Por 70 reais Legal É maior do que esse É, mas está grande Eu sei quanto é o quilo que vocês vendem esse aqui Esse aqui está cobrando 12 12 reais Onde é? É o fofão O barco ainda não chegou Mas hoje o barco é o fofão? Mas nem sei que o motor dele parou Antes ali É, quando ele foi nele tem casa É, quando ele foi nele tem casa Então já lá comprou camarão Então esse aqui ele estava comprando 35 Não, a gente estava em casa aí Eu falei, vamos dar uma Não, não, não estou pescando não Estão morando lá na Pé do Tibu Ah, é tipo É, é Camarão na moranga É Casueiro é uma grande família E você? É Ele mora ali naquela casa O rancho ali na praia É É o que eu já sou É o exército de Dalila Bora gente Aqui chegou o Mangote Corre Corre que é pra nós ver se chegou o camarão aqui Olha Olha Esse pescador é mais experiente Tem cachorro aqui gente Cuidado aí O que está acontecendo aqui? Pelo amor de Deus Vai Vai Olha 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 Vocês estão com sorte Parabéns Vocês são Ae É É É isso aí galera Foi nossa pescaria hoje de Camarão Aqui na praia de Cajueiro No Rio Grande do Norte No município de todos No litoral norte Valeu galera Tchau Até a próxima pescaria Tchau